É o pânico dos Flux Quem tá barulhando tudo aé É o DJ Eric da VG Caralho Esse é o Tubarão ZS Devorador de piranha Vem pra cá pro baile funk Que o bonde pega bolado Vem pra cá pro baile funk Que o bonde pega bolado Nócio tá com a piroca de frente Nócio tá com a piroca de lado Nócio tá com a piroca na bunda Nócio tá com a piroca de quarto Nócio tá com a piroca de frente Nócio tá com a piroca de lado Nócio tá com a piroca na bunda Nócio tá com a piroca de quarto Quato, 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 quato Nócio tá com a piroca de frente Cânico nos Flux Quato, 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 quato Nócio tá com a piroca de frente Nócio tá com a piroca de quarto Tu, 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 tu Você tá campeão grande de frente, você tá campeão grande de fato Ela veio aqui com o baile, com a chata bem molhada Na intenção de foder com as tardes, leva pra uma para Fode, fode e não para, fode, fode e não para Vem foder com as faixas pretas, sua piranha safada Fode, fode e não para, fode, fode e não para Vem foder com as faixas pretas, sua piranha safada Fode, fode e não para, fode, fode e não para Vem foder com as faixas pretas, sua piranha safada Fode, fode e não para, fode e não para Vem foder com as faixas pretas, sua piranha safada Quem tá barulhando tudo, é? É o DJ Eric da BG Caralho Esse é o Tubarão ZS, devorador de piranha Vem pra cá pro baile funk Com o bode pegar bolado Vem, vem, vem pra cá pro baile funk Com o bode pegar bolado Nogue que tá com a piroca de frente Nossa, tá com a piroca de lado Você taca a piroca na bunda, você taca a piroca de quarto Você taca a piroca de frente, você taca a piroca de quarto Tu, 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 tu Você tá campeão grande de frente, você tá campeão grande de fato Ela veio a pico, mas lhe foi uma chata bem molhada Na intenção de foder, gosta de levar pra uma cara Fode, fode e não para, fode, fode e não para Vem foder com os faixas pretas, sua piranha safada Fode, fode e não para, fode, fode e não para Vem foder com os faixas pretas, sua piranha safada Fode, fode e não para, fode e não para Vem foder com os faixas pretas, sua piranha safada Fode, fode e não para, fode e não para Vem foder com os faixas pretas, sua piranha safada Esse é o tubarão ZS, devorador de piranha Que eu tava olhando tudo aí É o DJL que tá beijando Caralho E aí E aí E aí